A Cuesta tem uma formação geológica que se diferencia bastante das áreas em torno dela. Semelhante a uma chapada e também é uma região de ecótono, que é onde tem o encontro de diferentes áreas, como o Cerrado e a Mata Atlântica, por exemplo. Então, por isso, na região da Cuesta tem uma fauna bastante incrível e bastante diversa. Eu adoro os rápteis dos anfíbios, eu acho eles incríveis. Eu gosto de todos os animais, sempre amei a natureza. Mas esses dois grupos trazem uma diversidade tão grande de cor e forma e comportamento que não importa o quanto você já saiba sobre eles, sempre vai ter alguma coisa para descobrir, sempre vai ter alguma coisa que vai te impressionar. Esse livro é dividido em dois volumes. O primeiro é sobre a região da Cuesta, sobre a diversidade de anfíbios e répteis do mundo. E o segundo é um guia de campo sobre as espécies que ocorrem na Cuesta Paulista. Ele conta com um texto bastante fácil de ler, imagens e ilustrações científicas muito bonitas e coloridas, além de chaves de identificação de répteis, de anfíbios e também dos girinos. Me deixa bastante feliz, eu fico bem orgulhoso de ter realizado isso e eu espero que isso traga um impacto bastante positivo, não só para a conscientização e conservação das espécies, mas também para o desenvolvimento socioeconômico da região. Mostrar para as pessoas a importância desses animais e, trazendo conhecimento, elas vão deixar de ter medo, por exemplo, deixar de matar esses animais, muitos deles já ameaçados de extinção. Fazer esse livro junto com os outros autores, para mim, foi uma coisa muito legal, porque cada um trouxe a sua experiência e cada um trouxe a sua paixão para o trabalho. A gente vem trabalhando nele com bastante carinho, eu acho que o resultado é bastante positivo e as pessoas vão gostar muito dele.